Opa, fala pessoal, aqui quem falou KSZin e hoje eu trago pra vocês mais aquele vídeo zaço de BlacksFruits Hoje eu tô aqui galera com mais um novo script atualizado pra vocês E antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que vocês deixem aquele like e se inscrevam no canal, beleza? Outra coisa, eu vou tá deixando o meu Discord aí embaixo nos comentários se você quiser falar comigo Pode comentar ou pode tá entrando no meu servidor que eu respondo pra vocês lá também, beleza? E é isso, então pra você tá usando esse script eu recomendo pra vocês estarem desativando o Brig Mob na hora de farmar, beleza? Pra você não tá tomando reset na sua conta Esse script realmente, as opções dele, a maioria tá tudo funcionando Tem como você tá matando o Katakuri V2, ajuda também na missão da Sogita, pega a raça V4 Então realmente é muito completo, velho Tem a opção pra você tá farmando a sua fruta, como por exemplo a Dog, tem como você tá masterizando Utilizando apenas esse programinha, velho Então realmente vale muito a pena Você também consegue identificar qualquer fruta que tiver spawnada Você clica nessa opção que vai tá te levando automaticamente pra fruta Então é isso, no final do vídeo eu ensino passo a passo pra vocês estarem utilizando o script Então eu espero que vocês gostem Tamo junto, vamos lá E bom galera, pra você tá fazendo a instalação é bem simples, tá? Aproveita e já se inscreve aí se você não é inscrito e deixa o like Você vai tá vindo aqui um vídeo meu, beleza? Como esse que você provavelmente vai tá assistindo Clica aqui, tanto em script usado, como fluxo em drogion delta, tá? Que vai tá tudo atualizado pra vocês Aí quando você clica no link, vai tá abrindo o site automaticamente Aí você desce um pouquinho, aí vai tá aparecendo isso aqui, bloqueado, clique abaixo para liberar Aí você clica no anúncio, volta e clica em fechar ali no canto inferior esquerdo Aí clica aqui em clique aqui para fazer o download Aí vai tá aparecendo isso aqui, você desce novamente Aí vai tá aparecendo esses anúncios, quando você descer você clica no anúncio Dá um clique apenas e volta, tá? Aí clica aqui em fechar e clique aqui para fazer o download Aí vai tá descendo novamente Clique aqui para fazer o download Clica novamente em algum anúncio, tanto em cima quanto embaixo Aí vai tá aparecendo aqui Volta, clica em fechar e clique aqui Aí quando aparecer esse aqui de novo, você desce Aí vai tá aparecendo esse anúncio novamente Você clica em qualquer um dos dois Aí você dá um clique Aí vai tá esperando uns minutinhos, uns segundos Clique em fechar Aí você desce novamente Aí vai tá aparecendo aqui esse anúncio Aí é bem simples, galera Você clica no anúncio e volta Dá um clique, espera Não vai tá abrindo vírus nem nada Volta, clica em fechar e clica aqui para fazer o download Aí aqui é uma das últimas etapas Você clica aqui Identifica que você não é um robô Clique em wear e volta Aí vai tá fazendo download Aí você espera essa barrinha aqui encher, beleza? Você espera até chegar a 100% Como vocês podem ver Tá em 70, 80, 90 É bem rápido, bem simples Clica em wear e volta Aí vai tá aparecendo isso aqui 4, 3, 2, 1 Aí você espera alguns segundos Aí quando estiver completo Você clica aqui em click wear and show Continue e volta E aí vai tá abrindo automaticamente Aí vai tá esperando essa barrinha aqui novamente Aí você espera Se por acaso abrir esse anúncio aqui Você vai clicar no X, tá? Você clica no X Se abrir isso aí você volta E aí vai tá aqui ainda Click wear Aí vai tá abrindo essa pasta Aí você espera esses 3, 2, 1 segundos aí Bem rapidinho Aí você clica e clica o error E volta Tá? Aí vai tá vindo aqui pro link Mediafire Pra vocês E se por acaso você não tiver o executor atualizado Você vai tá precisando desinstalar o seu Roblox original Beleza? Pode ser na Play Store Pode ser por ali que você desinstala Eu vou tá pesquisando aqui Roblox Aí vai tá vindo pra página dele E eu vou clicar ali em desinstalar Beleza? Quando você desinstalar o Roblox original Você vai tá precisando baixar o que eu deixei aí nos comentários fixado Que é o Fluxo V11 Ou então o Hidrogin Que é o V9 mais atualizado Aí você vai lá nos seus arquivos E clica em instalar Aí quando baixar o executor Que no caso é um Roblox modificado Você vai logar sua conta Pode ficar tranquilo que não dá ban Aí você vai tá precisando pegar ali em JetK Aí você clica ali em JetK E vai tá copiando o link Depois de você pegar a Key lá no Fluxo Beleza? Normalmente Você vai lá no seu Google Abrir ele E vai colar o que você copiou de lá E quando você colar isso no Google Ele automaticamente vai te levar pra esse site do Fluxo Beleza? Aí você identifica que você é humano Vai colocar ali o que pedir No caso meu aqui é o girassó Aí você põe o girassó Ou o que pedir E clica ali em verificar Que ele vai tá verificando que você realmente é humano Aí vai tá abrindo essa página Aí vai abrir a página Você vai descer um pouquinho Aí tá vendo aqui Free Access Muita gente tava bugando isso aqui Não tava aparecendo Aí você clica em Free Access Se abrir essa página você espera uns 5 segundos Aí você espera um pouquinho Espera, espera Aí ele vai tá te levando pra essa página aqui Aí você espera Desce um pouquinho E clica em Free Access Se no caso não aparecer Preste muita atenção no que eu vou fazer aqui ó Vou clicar em Free Access Ele vai me levar pra essa página de novo E espera uns 5 segundos Aí depois de você ter esperado os 5 segundos Ele automaticamente vai te levar pra outra página Aí você vai precisar descer Aí você vai clicar em Free Access Aí vai dar aquele bug lá galera Que a galera tá falando Aí você vai clicar aqui agora Em Discover Articles Aí você clica Vai aparecer um anúncio Você espera uns 7 segundos Olha lá 1 Aí você clica no X Agora você vai clicar ali em Continuo to Fluxo Android Aí você dá um clique E ele vai tá te levando automaticamente Pro código do seu fluxo Aí depois de você pegar a key Você vai abrir o seu fluxo Ou em droginho E você já vai ver Que você já pode executar o script E pra você tá pegando o script É muito fácil Depois de você fazer o processo E baixar o script Que eu vou tá deixando os comentários fixados Você vai lá no Na sua página de arquivo Aí você vai procurar seu arquivo Na pasta do load E vai clicar nele E apertar em abrir Visualizar de alguma forma Aí quando ele abrir Ele vai te levar pra essa página aqui E você vai tá copiando tudo isso aí E executando lá No seu executor Que no caso é o fluxo em droginho Bem galera Agora você vai tá executando aí No seu executor No caso eu tô usando o delta Como sempre Aí ele vai tá abrindo Aí você pode tá mexendo aí É... Recomendo você desativar o bringmob Quando você estiver farmando Aí temos estilo de luta V2 É... Farmar maestria de fruta Tem como você matar os bosses aí É... É... Bigmon Qualquer boss que tiver spawnado No servidor que você tiver Tem como você tá farmando A maestria de sua fruta aqui também Deixa eu desativar o auto farm level Aí tem aqui Alto Yama Alto Evil Race Alto Mirage Temos aqui Fast Attack Aqui tem como você tá vendo as suas frutas Antes da atualização Não tinha essa opção aqui De inventário Mas agora tem Né... Então o script Ele... É bem legal Bem completo Tem como você tá vendo o shopping daqui Aqui tem como você tá comprando Haki V2 Aqui tem como você tá comprando Os estilos de luta V2 Caso você ainda não tenha O que é uma boa Tá... Os estilos de luta É muito importante pra PvP Tem como você se teletransportar Primeiro, segundo, terceiro Cia Aqui tem como você se teletransportar Pra onde seu amigo tiver Algum play que você queira Tipo... Exterminar Né... O que eu não recomendo você tá fazendo Porque você pode tá tomando aquele famoso Né... Então... Como vocês podem ver Tá funcionando perfeitamente Eu tô matando a Bigmon tranquilamente Então realmente É muito Mas muito legal E basicamente esse script Se você quiser tá formando qualquer Raid Você pode tá selecionando Que o aura Aqui tem como você tá identificando A fruta vai tá te levando Pra fruta que tiver spawnada Tá... Deu um bug aqui Mas vai tá me levando Então realmente é bem legal Tá galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E tamo junto Até o próximo Tchau